O candidato Roberto Requião foi o entrevistado da série de sabatinas promovidas pelo Grupo RIC na manhã desta quarta-feira. Requião disse que pretende acabar com as concessionárias de pedágio para reduzir as tarifas, que é contra a privatização da Copel, da Sanepar e da Ferroeste e ainda comentou sobre corrupção nos governos. Assim como em outras campanhas, onde prometeu reduzir as tarifas ou acabar o pedágio, Roberto Requião novamente destacou que o pedágio é uma das prioridades da gestão. Desta vez, o candidato anunciou que pretende acabar com as concessionárias de pedágio e repassar a administração. Questionado sobre a sua mudança de partido do MDB para o PT e sobre corrupção, que assombra as duas legendas, Requião disse que entrou nesse jogo porque hoje o que se disputa não é uma eleição, é a disputa pelo futuro do Brasil. Já especificamente sobre as gestões que liderou no Estado, o candidato foi enfático ao afirmar que não houve corrupção. Perguntado sobre a compra das TVs laranjas instaladas em salas de aula, quando Maurício Requião era o secretário de Educação, o irmão do líder da pasta negou qualquer tipo de desvio. Roberto Requião falou ainda a respeito do agronegócio e da visão que tem sobre o MST e a propriedade. Durante essa batina, Roberto Requião falou sobre as privatizações de empresas como Copel, Sanepar e Ferroeste. Requião declarou que é contra. Para ele, o objetivo das instituições é servir o povo e não beneficiar os acionistas com tarifas mais caras para a população. E Roberto Requião, o candidato que aproveitou para citar a obra da Orla de Matinhos iniciada neste ano, para ele deve ser aberta uma investigação por conta dos altos valores dessa obra. Requião afirmou ainda que quando deixou o governo, o projeto estava pronto e avaliado em 50 milhões de reais. Diz que Camboriú fez a mesma obra por 70 milhões e o estado do Paraná orçou o projeto em 500 milhões e licitou por 317 milhões com sete empresas. O candidato ainda questionou o número de empresas contratadas somente para tirar areia do alto mar e jogar na praia. Para ele, isso é uma coisa que deveria ser profundamente investigada e prometeu fazer isso logo após a sua posse, caso seja eleito.